Olá, como é que vocês estão por aí? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim com uma receita que dá tempo de você fazer para sua Páscoa para você presentear. É uma receita muito fácil, econômica e até quem é iniciante na cozinha consegue fazer. Gente, pensa num trem mais gostoso do mundo que é essa trufa prestígio no copinho. É isso mesmo, no copinho. Sabe aquele copinho descartado de café? É nele mesmo que nós vamos fazer. Já vem comigo. Eu vou começar aqui pelo recheio, para ele dar tempo de dar uma esfriada. Então eu vou colocar aqui uma caixinha ou latinha de leite condensado dessa de tamanho normal, 375 gramas. Falei errado, o leite condensado é 395 gramas. Agora eu vou acrescentar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e vou colocar aqui também 100 gramas de coco ralado seco. Para aquele que você compra no supermercado, tem várias marcas. E vou colocar agora uma colher de sopa de manteiga. Essa minha é manteiga e está com sal. Pode ser sem sal, pode ser margarina, só para poder dar uma cremosidade maior nesse brigadeiro aqui de coco que vai virar o recheio prestígio. Trouxe aqui para a chama do fogão e eu vou mexer esse brigadeiro até dar o ponto e eu mostro o ponto certinho para vocês. Olha só, gente. Está vendo aqui? Está quase no ponto. O ponto que nós vamos deixar esse brigadeiro é um ponto de brigadeiro mole de colher, sabe? Essa trufa pode ser chamada também trufa de beijinho, né? É prestígio, mas também é uma trufa beijinho. Aí você põe aí o nome que você preferir. Inclusive, você pode fazer de brigadeiro de chocolate, brigadeiro de morango. Todos eles vão dar certo. E o ponto é esse aqui, ó. Você pega assim na colher, você joga aqui por cima, ó. Está vendo que fica o desenho, ó? Ele não desmancha. Ó, esse é o ponto que você vai tirar daqui. Passei para esse bolzinho e vou deixar ele amornar, ficar quase frio, para a gente poder fazer as nossas trufas. Ou seja, me diz aí de onde você está assistindo esse vídeo hoje. E aproveita, deixa aquele like padrinho. Compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, se não for inscrito e eu já volto. Espera aí. Enquanto esfria o nosso brigadeiro, eu vou pegar e vou derreter esse chocolate aqui. De 30 em 30 segundos no micro-ondas, eu vou parando, vou mexendo, para poder derreter sem queimar. Esse aqui é um chocolate fracionado blend. Blend é aquele que é meio amargo com chocolate ao leite misturado. O fracionado, dependendo da marca que você compra, se você quer se calma, se tem uma Valeri, tem várias marcas boas no mercado, ele tem um sabor muito bom e já é temperado. Ou seja, você não precisa temperar o chocolate, porque não é todo mundo que sabe temperar, né gente? Porque tem, às vezes derrete, você tem que temperar às vezes com um ar-condicionado ligado, para não derreter. Então você compra aí o fracionado, você vai fazer facilmente as suas trufas. O chocolate já está completamente derretido, e eu vou usar para fazer esses copinhos aqui, está vendo? De cafezinho, esses copinhos pequenos. Aí eu coloco assim, vamos ver um jeito que eu não faça bagunça, né? Coloca aqui dentro, e agora a gente vai fazendo assim, vai virando o copinho, até você preencher o copinho todo com o chocolate. E aí você leva na geladeira, até endurecer esse chocolate aqui. Já preenchi tudo, gente, agora você faz assim, deixa escorrer o excesso, para não ficar aquela casca, sabe? Muito grossona, não fica ruim, né? Então deixa escorrer assim, e aí você passa uma colherzinha na boquinha e põe lá na geladeira para endurecer. Casquinhas prontas, aí agora já tem outra turminha lá na geladeira, está vendo? Ela perde o brilho. E aí agora, você vem aqui, o recheio já está bem morninho, quase frio. Você preenche o seu copinho, deixa só um pouquinho aqui em cima, porque agora nós vamos cobrir com chocolate. E agora você pega a mesma cobertura que você usou, né? Para fazer a casquinha, ó. E aí você pega aqui e faz essa tampinha aqui, ó. Olha lá. E volta para a geladeira. Olha só, gente, o tanto que rende. E agora eu vou desenformar. E vocês podem fazer pacotinhos individuais, sabe? No saquinho de celofane, fazer um lacinho, colocar um bilhetinho de Páscoa. Porque é uma bela trufa, né? É um tamanho bem legal. Para desenformar, eu vou dar um piquezinho bem aqui assim, ó. No copinho. Vou dar uns piquezinhos, porque daí fica mais fácil da gente quebrar o copinho, né? Sem estragar a trufa, ó. Olha que bonitinho, ó, que sai, quer ver? Olha. Você vai rasgando o copinho, ó. E vai desenformando a trufa. E ela sai assim, ó. Perfeita. Olha aqui que coisa mais linda que fica. Super cremoso o interior da trufa. Perfeita. E dá tempo de você fazer aí para a sua Páscoa. Eu tenho certeza que você vai amar, porque o sabor, não precisa nem falar, né? Nem ficou bom, gente. Com tanto. Vocês já compartilham aí, que todo mundo que vocês conhecem. Uma opção para você, é você fazer o presentinho, ó, individual. Você compra um saquinho, tem até desse, celofane. Com coelhinho, com cenourinha. E daí você escolhe lá na casa de festa, casa de confeiteiro que vende. Até a papelaria vende. Com um saquinho bem bonitinho. Deixa eu tentar colocar ele aqui, ó. Ó. E aí você pode embrulhar dessa forma aqui, ó. Individual, tá vendo? E aí você amarra um lacinho. Olha que fofura para você dar de lembrancinha de Páscoa, super econômico, barato. Uma trufa grandona, cremosa, que derrete na boca, tão bom que ficou. E muito fácil de fazer, né? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aí para mim se você gostou. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.